Rapaziada, vamos fazer o seguinte, cada um duas vezes uma rima E a gente mete o pronta aqui Ó, e aí? Vou começar aqui e vou deixar vocês livres, entendeu? Pode ser? E aí, Bobiates? Bobiates, jovem cerebral, João Velho Juntos comigo aqui, presente Deixa eu começar então, vocês estão muito de ar Eu já preparei a casa, afastei os tragos de espírito e o divete Asa, asa, só pra quem possui o brilho no olhar E só no bem, é, lutarei o que que note Forte, a faca e o corte, sorte, a fiada, a poesia, a alma, meu suporte Eu criei nesse rio de favela, com piano e DJ Na imaginária tela, pela, a imagem desse vale inesquecível Eleva a luz, eleva a outro nível Sensível, exporta na alegria Frágil demais, ante a hipocrisia da fantasia Que insiste em ser triste, persiste no limite falso Desiste, nunca consiste, um novo hit Enquanto isso, eu só precisava desse beat Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Bate na palma, da mão, quem tá no clima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Bate na bala da mão, pinta no clima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Bate na bala da mão, pinta no clima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Bate na bala da mão, pinta no clima Inimigo meu partido, então me mira mais pra eu Tô aqui no lançamento, só que eu tô aqui no sustento Vamos ao parceiro, vamos fazer meu freestyle Isso aqui, parceiro, vamos transformar em paz E vou chegar na noite assim pra mandar pra você No sol, só que eu tô aqui, nesse esporte, minha A gente tá quebado, meu maluque tá mandando Jovem cedo, eu tava rimando, que vai falando, então Eu tô falando, parceiro, meu mesmo é João Velho Agora comece, esse bagulho ficou muito sério Aí o que faz então, meio bolado Tá frio pra caralho, macho ar condicionado Com tranquilidade, me proviso, sangue bom Isso aqui, parceiro, é feito aqui de coração Eu vou fazer um rap verdadeiro lá de casa Qualquer vez, entrando aqui, tipo faixa de casa Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Bate na bala da mão, pinta no clima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Vai tirar a pala da mão, pinta no clima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Bate na bala da mão, pinta no clima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Vai tirar a pala da mão pra cima Eu fisco o degno manhã, estéreo Maracana Meu nome Jorge, seria faltado de França Eu tô chegando, rap carioca mandando me profissando Na rua, na quebrada tá ligado que é assim No Rio de Janeiro os verdadeiros MC Joga a mão pra cima que fecha com hip hop Início esquerda tá ligado mano Joga a mão pra cima 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 Cuidado prima Agora o que me derra que matou aqui no meio Tá que tá na mão então não posso fazer feio É isso mesmo, eu não sou conhecido Mas não vejo o governo também não é apelido Agora que quando vem é nobre de batismo É isso mesmo então fornece o racismo Aí que faz aqui não é capitalismo É comunismo aqui no leísmo forma nenhuma Aí o que tu não conhece, cara, eu moro no chão abruda E ela tá aqui, tá querendo te apresentar Ela chegou agora, pronto no teu corpo tá lá Mas tá tranquilo parceira, vamos aqui representar tudo Joga a mão pra cima 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 Eu sei quando eu morrer meu parceiro Eu vou pro céu São Guimongo em Vinícias terra Tira o meu chapéu Porque parceiro aqui é de coração Machada Fluminense aqui não tem a levar Rap bom doente, rap na cachorra, rap inteligente, pode se jogar com essa fona Porque só que parceiro é bom orgulho, quem gosta de rap, chega aí e passa barulho Que faz bagunça igual que eu quero ouvir, rap carioca pra também se divertir Eu vou dizer pra você, vou dar um ponto reto, não batendo nossos índios, fique esperto Salta com a do meu salão, que mais eu quero é bata mal O rap da ioga tá bom, todo bem queda, rap de verdade, o pai que fez faz respeito Joga a mão pra cima, batida a palca, dá mal, vida do clima Joga a mão pra cima, batida a palca, dá só de*** Joga a mão pra cima, batida a palca, dá mal, vida do clima Joga a mão pra cima, venga, dá mal, dá mal, dá mal